E aí, esse é o da Gênica Ela joga xereca, ela desce xereca, ela cola xereca no chão Ela joga xereca, ela desce xereca, ela cola xereca no chão De copo na mão, tal da equilibração De copo na mão, tal da equilibração Essa mulher é diferente, rabetona O jeito que ela joga bunda, me impressiona Hoje eu tô de quebradinha e ela tá loucona Então encosta no barraco, resumo na goma Toma, 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 toma rabetona Toma, 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 toma rabetona Então encosta no barraco, rabetona Toma, 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 toma rabetona Toma, 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 toma rabetona Então encosta no barraco, resumo na goma Encosta no barraco, resumo na goma Foi o grave do Megatron que não deixou você varrada E caiu na peroga da rapaziada E caiu na peroga da rapaziada E caiu ali lado, pirão Dessa busceta Ela joga a xeraca, ela desce a xeraca Ela joga a xeraca, ela desce a xeraca Ela cola a xeraca no chão De copo na mão, tal da equilibração Essa mulher é diferente, abertona O jeito que ela joga a bunda, me impressiona Hoje eu tô de quebradinha e ela tá loucona Então encosta no barraco, resumo na goma Toma, 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 toma rabitona Toma, 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 toma rabitona Então encosta no barraco, resumo na goma Encosta no barraco, resumo na goma Foi o grave do Megatron que não deixou você farrada E caiu na peroga da rapaziada E caiu na peroga da rapaziada E caiu a tirada do tirão Dessa bucita Dessa bucita Dessa bucita rastando na chão Dessa vocita, dessa vocita, dessa vocita, dessa vocita arrastada no chão